E aí pessoal, estamos aqui de novo para dar continuidade à nossa discussão sobre a Revolução Industrial. Lembrando que essa aula é para os alunos do oitavo ano, então se você é do oitavo ano, é importante que você tenha visto a primeira parte da aula. Se não viu a primeira parte, assista e só depois vem para cá. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a organização dos trabalhadores, sobre como essa revolução transforma efetivamente a organização social de maneira geral, entender as condições de vida, de trabalho, para uma melhor compreensão do conteúdo como um todo. É muito importante que vocês façam a leitura do livro novamente. Essa aula em específico vai versar especificamente sobre o tema 3 e 4 da unidade 2. Então vai lá na unidade, abre o livro, pega lá o tema 3 e 4 e você vai ter a parte do conteúdo que a gente vai discutir aqui. Então façam as leituras, façam apontamentos e as dúvidas lá no Classroom. Então vamos nessa, vamos para a aula. Então pessoal, os trabalhadores, a revolução industrial, ela traz à tona uma nova forma de organização, que é uma sociedade cada vez mais organizada segundo um sistema de produção, baseado especificamente pela fábrica, o que a gente chama de trabalho de sistema, no caso aí o sistema do trabalho fabril. No caso, a fábrica passa a se tornar o local, o principal local de produção e a fábrica tem uma dinâmica própria. Essa dinâmica da fábrica muda as relações de trabalho, mas também muda a forma como esses trabalhadores lidam com o tempo. Agora, um tempo cada vez mais cronometrado. Eu já havia falado antes que a relação, essa nova relação com o tempo, ela passa a ser monetarizada, ou seja, o tempo vira uma espécie de moeda que pode ser gasto, que pode ser ganho. A história de que o tempo é dinheiro. E essa mudança, ela pode ser percebida tanto no trabalho como também na vida cotidiana. Não é à toa que ainda hoje a gente vive numa sociedade em que o tempo é elemento fundamental. Então, a gente acaba vendo uma série de mudanças em decorrência de economizar, entre aspas, o tempo. O fast food é um exemplo disso. Você come rápido quanto antes para economizar tempo. A nossa vida, a forma como a gente se locomove pela cidade, muitas vezes apressado, justamente para ter uma economia de tempo, para conseguir, entre aspas, ganhar, fazer o tempo render mais. Ao mesmo tempo, você tem também o sistema Fabril, ele traz uma mudança na transformação da relação do produtor e do produto. Então, o operário, ele cada vez menos consegue se perceber naquilo que ele produz. Muitas vezes, ele, na verdade, nem sabe exatamente aquilo que produz, tendo em vista que há aquela super divisão do trabalho. Então, cada um fazendo uma parte muito específica de um determinado processo. E, então, o trabalhador, ele cada vez mais compreende menos sobre aquilo que ele está produzindo. E isso muda essa relação social do homem que produz, daquilo que ele produz, e da forma, e mesmo até mesmo com aquelas pessoas que o consomem, né? Muitas vezes, o artesão, ele tinha ali compreensão das pessoas que compravam aquilo que ele produzia e do que ele produzia. O sistema Fabril, ele muda isso completamente de forma que o trabalhador, ele produz um produto que, muitas vezes, ele não sabe exatamente o que é e também não sabe exatamente para quem vai ser vendido ou repassado aquele produto. E essa mudança é uma característica da Revolução Industrial. As condições de trabalho, né? As condições de trabalho, a gente pauta aqui pela Inglaterra, né? Essas condições, elas variam de local para local, claro. Mas, o que a gente vai colocar aqui são estatísticas gerais, né? Então, assim, sabe que isso pode variar de lugar para lugar, mas, de maneira geral, a condição de trabalho durante o século XVIII, né? E até mesmo entre os primeiros anos do século XIX, isso vai acontecer dessa forma na Inglaterra. É importante também destacar que essas condições de trabalho, elas, mesmo em locais que tiveram uma produção, um desenvolvimento industrial posterior, né? Por exemplo, o caso do Brasil, que vai ter um desenvolvimento industrial mais próximo do século XX, né? Você tem uma situação muito parecida, ainda que com quase aí ou mais de um século de distância, tá? No tempo. Então, essas condições são gerais, tá? Você vai ter tanto condições piores, como também condições razoavelmente melhores do que essas. Mas aí, para a gente compreender de forma mais geral, a gente coloca as seguintes questões. Então, nós tínhamos longas jornadas de trabalho, né? Nós tínhamos de 14 a 16 horas diárias, né? Então, assim, uma média aí entre 14 e 15 horas é a média de diárias, né? Durante o século XVIII e mesmo durante o XIX. Se tinha, sim, pessoas que trabalhavam mais e algumas pessoas que eventualmente trabalhavam menos. Mas, de maneira geral, essa era a característica da diária, né? Durante... Ah, detalhe, essas diárias, elas... Elas... Eram constantes, né? Elas possuíam poucas pausas. Não haviam intervalos muito bem definidos, né? Geralmente, o intervalo mais bem definido era a refeição principal, no caso o almoço, né? Geralmente, em que essas pessoas tiraram ali um tempo, um intervalo curto para poder fazer essa refeição e imediatamente retornar ao seu posto de trabalho, né? Então, você vê que é uma condição bastante degradante, né? A gente não tinha tempo para fazer outras atividades. Salários baixos, né? A indústria, as fábricas, nos primeiros anos do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, elas contratavam as mais diversas categorias sociais, desde homens, mulheres e crianças também. Havia aí uma condição extremamente de exploração, no sentido de que homens, mulheres e crianças em si ganhavam salários muito baixos, né? E aí, com ênfase aqui para mulheres e crianças, você tinha um salário ainda mais baixo em relação aos homens. Então, geralmente, os homens já recebiam salários muito baixos, mas mulheres e crianças recebiam salários muitas vezes mais baixos ainda. Inclusive, a média que você tem nesse período é de que mulheres recebiam pelo menos 50% menos que os homens, né? E as crianças, muitas vezes, até um quarto do que um homem recebia. E isso está ligado também à própria lógica da manutenção desses salários baixos. Então, o que acontecia? Porque os salários, por serem muito baixos, dificilmente conseguiam garantir a sobrevivência de uma família como toda com apenas um membro da família trabalhando, né? Tendo em vista que esses salários já eram muito baixos, mesmo para homens, era difícil que essa arrecadação mensal conseguisse dar conta de toda a família. Então, o que acabava acontecendo é que em algumas famílias era necessário que mais de uma pessoa trabalhasse, né? Então, homens, mulheres e crianças acabavam adentrando nas fábricas, nas minas e tal, para conseguir sobreviver minimamente, bem, durante um período de tempo razoável. Outra coisa importante é que havia uma falta de segurança muito evidente, né? Em todos os ambientes das indústrias, desde as máquinas, né? Que não possuíam equipamento de segurança, né? Medidas de segurança definidas, não haviam leis, né? Que regulamentassem essas medidas de segurança, como existem hoje. Também, você tinha ambientes extremamente insalubres, né? Por exemplo, se você pega as minas de carvão, de ferro, Esses operários tinham que entrar nessas minas sem nenhum tipo de proteção, muitas vezes. Muitas dessas minas, às vezes, improvisadas, desmoronavam sobre esses trabalhadores. O ar poluído embaixo da terra causava inúmeros problemas respiratórios. As indústrias de ferro, de alumínio, elas também causavam muitos problemas, né? As estatísticas mostram que grande parte dos amoladores de tesoura, Eles, a partir dos seus 30 anos, muitas vezes já possuíam algum tipo de problema respiratório Ou algum tipo de intoxicação por alumínio, né? Na cidade de Manchester. E outros, em outros problemas. O ambiente das fábricas, muitas vezes, dependendo daquilo que era produzido, As caldeiras geravam muita fumaça e ficavam presos em ambientes fechados, Às vezes, sem janela, bastante escuro. Tudo isso fazia com que a insalubridade fosse muito grande. Então, esses operários adoeciam muito, né? O movimento repetitivo das máquinas fazia com que, muitas vezes, Esses operários sentissem problemas nos ossos, na coluna. E isso em decorrência desse trabalho, né? Esse trabalho constante, contínuo e sem segurança adequada. Outra coisa característica desse primeiro momento é a existência de, inclusive, castigos físicos, né? Então, você vai ter algumas fábricas, alguns patrões que, inclusive, chegavam a punir os seus operários com castigos físicos. Esse tipo de prática, ele é um pouco mais restrito. Ele era mais comum entre as crianças, mas ele existia também, tá? Então, atrasos, trabalhos mal realizados, esse tipo de coisa, muitas vezes, podiam ser punidos com castigo. Mas o mais comum, na verdade, eram os descontos. Então, assim, era muito comum que as atividades sofressem uma série de descontos, né? Os trabalhadores sofrem uma série de descontos em decorrência de atrasos, mal funcionamento, uma máquina que quebra. Isso, eventualmente, podia ocasionar descontos nos salários desses operários. Então, muitas vezes, o cara trabalhava pra pagar esses descontos. Havia ausência de legislação trabalhista, pessoal. Então, não existia um leito trabalhista, não existia um direito do trabalhador, né? Então, não existia salário mínimo. Isso fazia com que o valor desses salários ficasse a cargo da negociação entre patrões e operários. O que, óbvio, garantia muito mais a supremacia dos patrões, que tinham poder pra poder barganhar o melhor preço. Além do mais, havia um exército gigantesco de pessoas desempregadas que estavam sujeitas a aceitar os mais diversos tipos de condições. Então, isso deixava muitos trabalhadores de mãos atadas, né? No sentido de que eles não podiam muito resistir a essa exploração, tendo em vista que não possuíam um código de leis que regulamentasse. Não havia regulamentação, não havia férias, não havia folga remunerada, não havia regulamentação da jornada de trabalho. Ou seja, todas as leis que a gente conhece hoje, né? Todas elas foram conseguidas, na verdade, ao longo de muita organização e muita luta desses trabalhadores, né? Organizadas em sindicatos, em partidos políticos, em entidades trabalhadoras. E aí, foi que você vai ter um desenvolvimento de uma luta operária, um movimento operário, cada vez mais intenso. E que se opunha a esses interesses desses patrões de superexplorar pra obter o máximo de lucro, né? Outro fator importante. Muitas das moradias, esses operários, eles viviam... Muitos deles vinham do campo, né? Vinham pra cidade, muitas vezes sem ter onde viver. Então, muitos, muitos patrões, eles construíam bairros, né? Uma série de habitações, que ficaram conhecidas como cortiços, né? E eles... Esses operários, os operários que trabalhavam naquela fábrica, eles tinham o direito de viver nessas habitações, né? A grande maioria dessas habitações não possuíam qualquer condição para habitação humana, né? Então, assim, você tinha um local extremamente degradante, geralmente locais apertados, a estrutura geralmente precária. Muitas delas demonstravam rachaduras, né? Com risco de desabamento. Não haviam banheiros privados. Você tinha banheiros coletivos, fossas coletivas. E isso, né? Ocasionava também problemas graves, que eram as doenças, né? Então, assim, muitas vezes esses operários também se sujeitavam às mais diversos tipos de exploração e condição degradante, porque não tinham... porque viam ali a moradia como elemento aí de... De motivação para permanecer sobre aquelas condições. Então, assim, muitos trabalhavam ali não apenas pelo salário, mas principalmente pela moradia, tendo em vista que se perdessem esse trabalho, perderiam também a moradia, e aí você vai ter uma situação ainda pior. Então, os bairros operários são uma característica muito comum nesse momento. Na verdade, daí em diante, você vai ser muito comum os bairros operários que vão, vamos dizer, se dar a tônica dessa paisagem mais industrial, né? Os grandes aglomerados urbanos, né? Casas, pequenas casas, muitas vezes próximas às fábricas, justamente para evitar a perca do tempo de deslocamento, até porque não havia muito tempo para deslocamento, né? Se você trabalha 15 horas por dia, sobram pouquíssimas horas para o descanso, então o deslocamento, ele fica muito comprometido. Então, quanto mais próximo da fábrica, melhor porque você economiza esse tempo, né? Então, esses bairros geralmente ocorriam ali próximo das fábricas. Então, aqui a gente tem algumas imagens do interior de algumas fábricas. Vocês podem ver crianças trabalhando, né? Aqui a gente tem uma imagem de uma multidão de desempregados. Então, a gente tem aí essa condição como sendo a tônica do século XVIII, até o final do século XVIII, mas mais aprofundado durante o século XIX, tá? Então, por exemplo, as cidades, elas vão crescer gigantescamente. A gente vai ter, por exemplo, cidades que tinham 500 mil habitantes, rapidamente, em menos de 20 ou 30 anos, triplicavam esse número, né? Londres, por exemplo, chega a 1 milhão e 500 mil pessoas ainda no começo do século XIX. Então, isso tem um avanço muito grande, né? Um aumento muito grande dessa população. Pessoal, é muito importante também aqui para a gente entender essa sociedade que a Revolução Industrial, ela traz um fator complicado, que é a divisão social, né? Em decorrência dessa forma de organização do trabalho, o que vai acontecer é o que a gente chama de concentração da riqueza. Ou seja, aqueles proprietários, né, dessas fábricas, das indústrias, dos bancos, das terras, vão concentrar em si uma riqueza cada vez maior, em detrimento de uma desvalorização do trabalho cada vez maior, e o empobrecimento, na verdade, de uma grande parcela da população, né? Então, nós vamos ter uma multidão gigantesca de pobres, de trabalhadores ou de desempregados que viviam ali, vivendo especificamente pelo dinheiro fruto do trabalho, da venda da sua força de trabalho, enquanto você vai ter uma minoria de pessoas extremamente ricas, né? Devido a essa exploração do trabalho, ao acúmulo desse capital, desse lucro que era gerado em decorrência dessa exploração. Então, segundo a análise mais marxista da história, esse período é marcado por uma divisão social antagônica, né? Então, a gente vai ter, de um lado, a burguesia, né? Que seria aí o composto, a classe social composta pelos proprietários, né? Das fábricas, os proprietários das máquinas, dos bancos, do comércio, de maneira geral, que é essa minoria mais enriquecida e que vai sobreviver, especificamente, da exploração desse trabalhador, né? E do outro lado, a gente vai ter o proletariado, os proletários, ou seja, aqueles trabalhadores que, por não possuir nenhuma propriedade privada, por não possuir outra forma de sobreviver, vendem a sua força de trabalho em troca de um salário, né? Que, geralmente, paga apenas uma pequena parte daquilo que ele produz, né? O Marx chama de mais-valia. Então, quer dizer, a gente tem essa divisão cada vez mais profunda, né? Esse antagonismo de classes sociais, na medida em que os interesses dessa burguesia, de se manter no poder, de enriquecer e de lucrar cada vez mais, se ele contrastava com o interesse do proletariado de querer melhores condições de vida, melhores condições de trabalho e de visão dessa riqueza produzida. Então, como eu falei, era um antagonismo social, né? E esse antagonismo, ainda que ele não fosse tão evidente nos primeiros anos da Revolução Industrial, né? Ainda no século XVIII, no XIX ele vai se aprofundando e tomando forma no que fica conhecido como o movimento operário, né? Porque o movimento operário, ele passa o quê? A organizar esses trabalhadores em entidades, em sindicatos, em organismos, que vão passar, não só representar esses trabalhadores, mas garantir a sua coordenação na luta, né? Pelos seus interesses, pelos seus direitos. Então, se a gente pensa hoje nas leis trabalhistas, nesses direitos que foram conseguidos, esses direitos são fruto dessa luta constante, né? Dessas entidades, esses trabalhadores que questionavam essa ordem social e essa superexploração que esses patrões exerciam sobre eles, tá? Então, aí a gente entra num outro fator, né? Que é a organização da classe operária. Se você pensa em Revolução Industrial, necessariamente você tem que entender que produto dessa Revolução Industrial é a classe operária e, consequentemente, a sua organização como sociedade, como entidade social que passa a lutar, né? Pelos direitos desses trabalhadores, né? Pelas leis. Então, se você... Um dos primeiros movimentos aí são os famosos quebradores de máquinas, né? Os quebradores de máquinas vão ter como... Eles já existiam antes do século XIX, vai ter casos pontuais ocorrendo ali antes do século XIX, mas ele vai ser mais evidente, segundo a maior parte dos historiadores, com o nudismo, né? Que é um movimento que surge em 1810 e que vai ter como principal característica a quebra das máquinas, né? As máquinas passavam a se tornar ali símbolos dessa opressão, símbolos do desemprego, né? E da desvalorização do trabalho humano. Então, esses trabalhadores passam a... Entrar em conflito com essas máquinas, quebrá-las, né? E queimar a produção como forma de demonstrar que o trabalho humano deve ser valorizado. Então, havia... Esse é um primeiro momento, claro que não há uma resposta efetiva, né? Ao nudismo. Eles são... Nesse momento, esses casos, né? Esses casos trabalhistas eram vistos como coisas de polícia. Então, muitos deles vão entrar em conflito com a polícia, vão ser presos e tal. Mas, ele já demonstrava essa insatisfação crescente e o início de uma organização de trabalhadores para poder realizar esse tipo de saque, né? Então, eles entravam nas fábricas à noite, queimavam, quebravam as máquinas como protesto às suas condições de trabalho e à desvalorização do seu trabalho. Tá? Então, o que o nudismo questionava? A longa jornada de trabalho, as péssimas condições de vida, né? Defendia a criação de leis trabalhistas e o fim das dispensas arbitrárias. O que é uma dispensa arbitrária? Eram as demissões, né? As demissões sem nenhuma causa, simplesmente por vontade ou para economizar ou esse tipo de coisa, né? E como não haviam legislações trabalhistas, o operário que ele era demitido, ele simplesmente saía da mesma forma que havia entrado, sem nada, né? Então, essa situação, ela para o proprietário não é ruim, mas para o seu, para o trabalhador era desastroso, tendo em vista que se ele perde o emprego, ele dificilmente vai ter como se sustentar. O que levava muitas vezes a violência, né? A outras práticas em decorrência dessa desigualdade e tal. Então, a gente tem fundação de sindicatos, né? Começam a surgir os primeiros sindicatos, assim. Os sindicatos, eles surgem em um longo processo, tá? Tendo início lá com as associações trabalhadoras no século XVIII, né? Os trabalhadores, eles passam a se organizar em algumas associações que eram definitivamente ilegais, né? Inclusive, ainda no final do século XVIII é considerado ilegal essas associações de trabalhadores, inclusive eram perseguidos pela polícia e até mesmo presos, mas que aos poucos, devido a cada vez mais essa organização social de trabalhadores, passam a ser reconhecidas, né? Então, em 1824, só em 1824 é que você vai ter a aprovação do parlamento inglês para a garantia das associações de trabalhadores. Então, você vai ter quase... Se a gente pega do início da Revolução Industrial, né? Considerando que ela se inicia por volta de 1780, você tem aí quase 50 anos para a aprovação de uma garantia, né? Aos trabalhadores o direito de se organizarem em uma associação ou sociedade. É aí que surgem as chamadas Trade Unions, né? Que, para nós, basicamente são os sindicatos, né? Então, o que é o sindicato? Ele é uma organização, uma entidade que tem como objetivo organizar os trabalhadores na luta por melhorias de trabalho e de vida. Basicamente é isso, né? Então, essas Trade Unions elas vão lutar especificamente pela redução do trabalho, pelo aumento do salário, né? Pela limitação do trabalho infantil, tá? É... Que matava muitas crianças, impedia muitas crianças de inclusive estudar, né? Ou algo desse tipo, tá? movimento decorrente, de certa forma, desse processo é o cartismo, né? Então, o cartismo ele, você vai ter associações que vão lançar a chamada Carta do Povo, né? Que era um documento que exigia do parlamento britânico o voto secreto aos trabalhadores, o sufragio universal masculino, né? O direito dos operários a candidatar-se às cadeiras do parlamento, né? Coisa que ainda não existia naquele momento. Então, os trabalhadores percebendo a sua importância social reivindicam o direito de se candidatar, né? E serem eleitos ao parlamento britânico. É... E claro, né? E aí, você vai ter ainda uma espécie de petição que vai recolher milhões de assinaturas, né? Aproximadamente um milhão, um milhão e meio de assinaturas que, mesmo assim, foi revogado, né? Pelo parlamento. O parlamento não aceita essas reivindicações e... E você vai ter outras cartas sendo produzidas até a década de 40. Em 1840, né? A recusa do parlamento em aceitar isso ocasiona, na verdade, uma série de reações desse trabalhador e dessas organizações, né? Então, você vai ter greve, manifestação, você vai ter vários confrontos com a polícia, como eu falei, né? Nesse momento, essas causas trabalhistas eram vistas como casos de polícia e muitos patrões não tinham ali, né? A sensibilidade de dialogar ali com os trabalhadores. Então, acabava aqui gerando muitos confrontos com a polícia, tá? Então, esse... É só pra gente ter uma ideia de como esses trabalhadores se organizaram, né? Óbvio, pessoal, a busca por esses direitos ela se deu por todo o século XIX e, na verdade, ela continua até hoje, né? Então, se ainda existem entidades de trabalhadores, sindicatos, eles ainda existem, né? E, em teoria, devem, né? Lutar pela melhoria das condições de trabalho dos diversos setores, né? Você tem sindicato de sabadeiros, de banqueiros, e por aí vai, tá? Então, essas questões sociais, elas não se encerram aí, né? Na verdade, você vai ter um longo processo ainda durante todo o século XIX que leva, que traz à tona essas disputas entre os trabalhadores, né? Os governos e também os patrões e, aos poucos, os trabalhadores vão ganhando uma série de direitos. A proibição do trabalho infantil, a regulamentação do trabalho das mulheres, né? Indeterminado no trabalho noturno, no trabalho nas minas, você vai ter fixação de salários mínimos, férias, então, tudo isso vai sendo conquistado ao longo do século XIX, tá? Pessoal, além dessa questão social, a Revolução Industrial, ela traz outro tipo de consequência, né? Nós temos, primeiramente, o crescimento exorbitante das cidades. Como eu falei, as cidades, elas crescem num processo muito acelerado e a tônica daquele momento ali na Inglaterra era de que as cidades eram povoadas por uma multidão, né? Uma multidão gigantesca de pobres, né? De trabalhadores. Essas cidades, elas, muitas das vezes, não acompanham esse crescimento populacional de forma bem estruturada, então, você vai ter cidades cada vez mais não planejadas, tá? O surgimento desses bairros operários, esses cortistas, esses bairros mais pobres. Então, essa mudança, você vê que a Revolução Industrial, ela não fica só no plano da economia ou do modo de produção, mas ela traz uma série de outras mudanças sociais, né? A gente também pode pensar em impactos ambientais, então, nós temos a mudança profunda da paisagem, então, nós tínhamos até o final do século XVIII uma paisagem extremamente agrícola na Europa, na Inglaterra. Claro que haviam grandes cidades, no caso de Londres, de Manchester, mas boa parte dessas cidades ainda possuíam uma característica um tanto quanto agrícola, com muito verde e tal. Só que com a Revolução Industrial, isso muda completamente. Esse crescimento industrial, ele muda essa paisagem e ele traz uma paisagem cada vez mais urbana, né? As indústrias começam a tomar forma, né? A assumir ali as grandes chaminés, começam a aparecer a fuligem que passa a tomar conta de boa parte dessas cidades. A fuligem é o resíduo da queima nas chaminés das fábricas, então isso passa a tornar as cidades cinza, né? Cada vez mais cinza de certa forma e isso é uma mudança perceptiva, né? Quer dizer, a poluição dessas cidades ela passa a se tornar cada vez mais perceptiva. Então se hoje a gente vê as cidades extremamente poluídas, ela é necessariamente uma consequência da Revolução Industrial, da forma como as indústrias elas produzem e aí os resíduos dessa produção eles são despejados das mais diversas formas. tanto no ar, no caso da poluição, mas também a produção acelerada de lixo e dejetos, né? Se você for pensar no desmatamento, né? Se você nos últimos 200 ou 300 anos nós somos a civilização que mais produz lixo, né? Sem dúvida. Nunca na história da humanidade nós produzimos tanto lixo quanto nos últimos 300 anos aí desde a Revolução Industrial nos últimos 200 anos desde a Revolução Industrial, tá? Então, quer dizer, há uma mudança gradativa dessa paisagem, né? Cada vez mais as pessoas migram para as cidades e essas cidades cada vez mais assumem essa forma urbanizada industrial poluída, né? Suja, né? Na maioria das vezes então tudo isso é uma consequência direta da Revolução Industrial. Outro fator que não poderia ficar de fora é que com tudo isso nós vamos ter também claro, a difusão de uma série de doenças de epidemias, né? de certa forma a cólera, né? Muitas vezes causada aí pela pela água contaminada a tuberculose que foi uma doença que atingiu bastante na Europa no século XIX a varíola que passa a atingir não só a Europa mas diversos locais do mundo durante o século XIX ou XX o Brasil, por exemplo teve epidemias e epidemias de varíola, né? e isso tudo é decorrente desse aglomerado cada vez maior de pessoas dentro dessas cidades tá? sem condição de vida sem condição de higiene na maior parte das vezes relegados a sobrevivência à própria sorte então, quer dizer tudo isso é o que nós chamamos de Revolução Industrial terminou, professor? não, né? claro, a gente ainda está vivendo esse processo e a gente não consegue na verdade ver quando isso vai terminar ou se vai, né? o fato é que é um processo acelerado de mudança constante tá? então, eu espero que tenha sido claro qualquer dúvida né? claro, vocês devem enviar lá no Classroom pessoal é muito importante que vocês leiam os textos pesquisem façam as anotações e aí a gente tem uma aula bem mais produtiva tá? então, assim o vídeo, claro ele não é suficiente para dar conta de tudo então, leiam leiam o livro de vocês façam pesquisas mandem as dúvidas questionem reflitam e aí a gente vai discutindo ao longo aí dos dias ok? então, muito obrigado por assistirem ah, aqui tem umas imagenzinhas sobre a a paisagem né? você pode ver aí que a tonalidade dessas paisagens é o cinza né? ocasionado aí principalmente pela fuligem dessa chaminés eu ia colocar uma uma citação do Toqueville mas eu acabei não encontrando então fiquem aí com essas imagens aí pelo menos para vocês terem uma ideia de como é que essas cidades se organizavam né? tem muita fumaça né? é uma característica muito comum aí desse período ok? então muito obrigado e até a próxima tchau